Oi galera, tudo bom com vocês? Hoje tá aqui com a Rafa. Oi gente! E hoje nós vamos gravar um vídeo super legal, né? Na verdade um desafio, que é o último que derrubar a torre de copos vence. É isso aí galera, nós vamos colorir, nós vamos mostrar tudo pra vocês, né? Como que a gente vai fazer. Porque é um desafio bem legal que dá pra vocês fazerem em casa também. É isso aí, um desafio fácil, rápido, simples, dá pra vocês fazerem em casa. Então a gente vai mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer, né? E depois a gente vai brincar também. É galera, e por exemplo, se a gente tirar um copo, digamos que esse copo aqui tá cheio d'água, né? Aí tirou, não caiu a torre, eu posso tacar na cara da Ju. E se você tirar, você pode tacar na minha cara, entendeu? Tá bom! Já deixei no seu que é o que, Rafa? Like! Muito like! Qual que é a nossa meta, Ju? Nossa meta é 70 mil likes. 70 mil likes. Consegue, pô, você consegue, então já deixa o seu like. Quero ver todo mundo que tá assistindo esse vídeo deixando like, hein galera? Porque é o que eu fico pensando. Se o vídeo tem um milhão de visualizações, por que não tem um milhão de likes também? É isso aí galera, então deixa um milhão de likes. É isso aí. Se você tá assistindo esse vídeo, deixa o seu like, hein? Não esquece de se inscrever também no canal, porque nós estamos rumo a 10 minutos da Ju, e também porque tem muita coisa legal que eu fui por aí, mas não pode perder. Então se inscreve, clica no botãozinho vermelho, deixa ele cinza e ativa o sininho também. É isso aí galera, então se você quer assistir, vem comigo! Tá ventando um pouco galera, então talvez fique com barulho de vento no fundo. Mas enfim, vão ser 4 andares, na verdade meio que 5 andares, e cada um vai ter uma cor diferente dentro do copo. Cada andar vai ter uma cor de água colorida, e vamos começar com o roxo. Vamos começar com o corante roxo? Tô abrindo aqui o corante roxo. Olha, trouxe, viu, abriu. Tô leio. Cuidado pra eu não puxar a mão. Conseguiu? Consegui. Conseguiu um pouco o dedo. Vai. Deixa eu tirar aqui a colher. Não, eu quero tacar. Mas é porque é pasta, não faz isso aí, vai. É, vai, não sei, mas eu quero tacar, eu quero tacar. Não, eu quero, mexe, vai. Olha, ela ficou muito roxo. Vai, vai. Gente, o que que tá acontecendo na casa? Galera. Tô ficando com medo. Que vento é esse? Acho que isso vai atrapalhar um pouco a nossa torre, hein. Se ela já era frágil, agora com esse vento então ela vai ficar mais frágil. Se eu não botar no copo, será que ela fica roxona? Vai. Fica roxinha. Tá, vai, deixa eu mergulhar aqui. Ai, droga, vai. Eu quero encher também. Posso encher, eu também quero encher. Mergulhar os copos. Não derruba água, né? Parece suco. Parece suco de uva. É. Você botou todos os copos. Tira. Fala tudo isso. Espera. Pronto. Vai, pega. Qual corrente será que vai, tipo, manchar mais a roupa, me marcar mais? Eu não sei, mas a búsa da Ju já é toda manchada, então não tem problema. Porra, a flor é. Ah, galera, isso aqui, ó, a gente vai usar pra fazer o segundo andar. Isso aqui é uma forma de bolo. Não é forma, né? Tipo, é uma base pro bolo. Então, nossa primeira camada tá pronta. Vamos botar aqui, ó. Deixa eu chegar lá um pouquinho mais pra tarde, porque acho que a câmera pessoal vê. Essa primeira camada está ready. Não, na verdade, tá cupo. Tá cupo. Bom, vamos pra segunda camada, ok. E qual vai ser a segunda cor? Qual será que vai ser a segunda cor? Posso sacar você, o que sobrou? Não, o Flávio não, tá caindo a filha, ué. Droga. Antes da gente começar, a gente tem que tirar a foto de capa, tá? Olha, mulher. Tá bem corpo. Qual vai ser a próxima cor? Tem que ir chorando. Ah, é, né? Vamos ver. Pode ser amarelo pra dar um destaque. Preste aqui a câmera pra mim, que eu vou precisar usar duas mãos pra segurar. Cheguei aqui com o balde de vermelho de cara na frente, peraí. Vou colocar aqui, ó. Mergulhei todo o meu dedo dentro do negócio quando fui abrir. Enfim. Vou lavar minha mão aqui. Parece verde. Não, mãe. É mesmo que eu vou precisar não ver, gente. Mas não dá pra eles verem. É laranja ali, outra câmera. Estão vendo. Ah, tá. Vai, vai, vai. Interessa. Ai, você tá arrumando? Assim tá dando errado. Faz com isso mesmo. O que é, mulher? Vai. Bom, mas já tá bem amarelo, né? Mas era pra ficar, a gente queria que ficasse mais laranja. A gente queria que ficasse amarelo. Laranja, mas não vê. Sei lá. Ó, tem que ficar só vendo também, favor. A gente tem que chegar um pouquinho pra trás, porque aquela ali tá descontando. Olha, gente. Achei um plástico dentro da água, Rafa. Parece que não é presente. Ai, Ju. Ai, desculpa. Gente, a gente tá aparecendo. Tá esmagando o negócio. Eu tô esmagando. Pra ver se dissolve. Não tá de amarelo. Mas, pô, já tá bem amarelo, tá ali. Tá, então vamos lá. Tá igual xixi, ó. Ó, me encher então, vai. Você tá igual xixi? Tá igualzinho, vai. Aqui, ó. Agora é hora da gente construir uma torre bem firme, né? Bem firme. Se a gente vacilar... E se cair, ó, antes da gente começar a jogar? Não, acho que não vai cair. Não faz sentido cair. O que a gente tá fazendo, a gente tá botando. Vai cair só quando a gente for tirar. Entendeu? Peguei mais água, então vamos lá. Qual vai ser a próxima cor? Pode ser o rosa, né? É, o rosa, rosa. Rosa, vai. Não bota muito pra não ficar pedaçudo. Porque quando tacar na gente, a gente vai ficar toda tingida de corante. Não abre pra boca. Eu já quebrei o dente. Não foi abrindo nada. Bateu na cara do pico. Ah, gente, lembrando que esse corante, ele é alimentício, né? É, então não faz mal. Quase que eu desligo. É, não tá dando jeito, tá ficando pedaçudo, né? Tá me mandando na minha mão, ó. Ai, Ju. Caraca, ficou muito. Ficou quase vermelho. Olha, tá bonitona, ó, cara. Bom, agora vamos montar a próxima torre, que vai ser a rosinha. Tá quase um arco-íris, né, esse daqui. Essa é a intenção. E a gente precisa de mais copos. Ah, não, ainda tem aqui. Ainda tem copos, né? Não, precisa de mais... A gente precisa de mais copos? Não. Tem, tem, tem. Tem suficiente pra... Então vamos lá. Olha que, gente, olha que lindo. Parece groselha. Ficou muito lindo. Dá até vontade de tomar. Pena que a gente pegou água da bica. Se fosse água, não voltei a beber? Não. Então pronto. Próximo andar feito, gente. Vamos lá, vamos pro próximo. Nós precisamos pegar mais copos. Porque nós estamos sem copos, só vou lá pegar. E vou encher. Esse aqui também ficou com pouca água, Ju. Bota aqui. Porque se eu pegar esse copo, eu quero tacar bastante água na cara da Ju. Tô. Rápido, você pegar mais copos. Vem então, água. Voltei com mais copos. E é isso aí, eu vou abrir aqui, vou tirar o lacre do corante verde, que eu vou tacar ele na água. Caraca, vai ficar maior que a gente essa torre, Ju. Maior que você, porque você, né? Para, Ju. Não é tão difícil. Ai, tá bom, tá bom. Tá parecendo o Hulk. É muito lindo, gente. Ai, eu comecei. Gente, o ideal mesmo é o corante líquido, né? Gente, eu acho que o verde ficou mais bonito, olha isso. Ficou bonitão mesmo, ó no copo. Olha o copo. Nossa. O mundo ideal. O mundo ideal. Caraca, ficou muito lindo. Ficou muito lindo. E vamos para o último andar agora? Último andar, olha, mais uma plaquinha. Gente, só para vocês saberem, é isso aqui. O nome disso? Sei lá. Eu ia falar para vocês, mas eu não estou inscrito aqui. Eu comprei em uma loja dessa de bolos, doces. Polo de festa. Polo de festa. É uma brincadeira super fácil, super barata. E é para você fazer a área externa, né? Não vai inventar de fazer isso dentro do apartamento, sei lá. Porque vai molhar tudo. A gente está aqui do lado de fora da casa. E tcharam. Peguei água e agora vamos para o corante azul que eu quero fazer. Quero ficar com ela. Ai, cuidado, hein? Esse, ó, está mais líquido, ó. Esse está líquido, ó. Rafa. Minha mão está toda suja. Olha, esse está bonitão. Está parecido com o roxo, mas está com o mais bonito. Bom, agora vamos encher os copos azuis, né? Eu acho que vai ficar muito bonito, gente. Eu também acho, galera. Olha isso. Está muito lindo. Aqui, você põe a copa aqui, ó. Não dá nem vontade de derrubar essa torre. Dá vontade de fazer. Está meio azul caneta, está bonito. Botar o empeito numa festa, né? Imagina, caraca. Imagina as pessoas pegando. Imagina se fosse uma brincadeira, né? Não, imagina, tipo, ah, botar água de bebê mesmo e, tipo, botar com corante alimentício que dá pra beber, tipo, e botar numa festa. Aí a pessoa pega o copo da torre e bebe. Caraca, está legal. Vamos começar, então, o desafio. Vamos tirar a parâmpia pra ver que eu começo pegando? Tá. Deixa eu só ajeitar esse aqui, que tá? Vai. Tá? Em um, dois, três. Três, é ímpar. Quem pediu ímpar, quem pediu barulho, não lembro. Não lembro, vai de novo. Eu quero par. Ímpar. Doce, já. Meu, vai. Melhor de três, não melhor de seis. Não, dois, ganhei. Então, tá, vai. Você começa. Então, tá. Eu quero atacar em você. Eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido esse detalhe. Ju. Galera, eu tinha esquecido muito disso. Tá na cara. Gente, que absurdo. Chega aqui perto. Vai aqui. Galera, vocês têm noção como que tá o chão, sério. O chão tá muito gelada. Tá muito gelada. Ai, calma. Deixa eu me prevenir. Taquei. Por enquanto, ninguém deixou a torre cair, né? E qual vai ser, tipo, a... Eu esqueci o nome. Qual vai ser a consequência de deixar a torre cair? Perde, né? E vai ter que limpar todo o que sujou. Ui. Ui. Vamos lá. Deixa eu olhar aqui com atenção. Tirar aqui da base. Ai. Gente, eu nunca vou ficar... Ai, eu nunca vou ficar... Eu nunca vou estar preparada pra receber esses copos. Vai, vai que eu tô gostando. Vamos lá. Não. Que isso? Que isso? Vai que eu tô gostando. Silvio tá tacando tudo no meu olho. Tem um olho que tá sofrendo a mão. Meu olho também. Acho que daqui a pouco vai ficar com a longuinha do meu olho. Só você, só. Caraca, é. Então toma. Tá muito gelado. Então, eu vou tirar daqui. Quantos copos você já tirou? Quantos eu já tirou? Não sei. Vai, vai. Vai, eu vou tirar esse. Não, derrubar a água. Minhas costas. O que é isso? Gente, essa água tá muito fria. Mas graças a Deus eu ainda não derrubei a torre, né? Vai, vai, vai. Vai tirar bem do meio. Se você cair, você que vai ter que limpar. Mas eu tô... Ai, meu Deus. Olha lá. Ai, meu Deus. Sujou tudo. Vai, Ju. Vai. Ainda bem que... Gente, esse desafio não pode ser feitando de casa de jeito nenhum. Caraca, não, não, não. Eu tô se limando. Pera aí. Eu não vou mais assim, amor. Eu não gosto de estar azul, também. Tem que gostar verde. Tá tudo junto. Galera, vai. Vamos, vamos, vamos. Vai, talvez. Então aqui você. Hermanita, hermanita. Vem. Ai, que frio pra caramba. Ju, você já tirou? Eu nem vi. Qual a cor que você tirou? Azul. Azul. Vai, Rafa. Olha o chão. O chão tá pai e pai. Igual minha blusa. Chega perto, pessoal. Vê. Ai, meu Deus. Desculpa. Eu bati no meu corpo. Eu bati no meu corpo. Vem, Ju, chega perto. Eu bati no corpo. Já tirou. Tem que pensar? Ai, gente, é desafio, hein? Desafio é muito louco. Vai, vai, vai. Calma aí, calma aí. Eu tô pensando. O que é isso? Eu tô pensando pra tirar água. Tio, pera. Eu tô pensando. Isso arrepia, coração? Não, nada disso. Vai. Daqui a pouco vai cair, galera. Eu tô com ferro. Daqui a pouco vai. Não, se eu ficar balançando assim a mesa, vai ver. Deixa eu ver qual que é o cheiro. Eu já sei. Ai, vai cair. Não, não, irmã. Não, irmã. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Já, já, muito, já, muito. Ai, pera. Gente, gente, eu tô ficando muito colorida. Vai, mamãe. Vai, Rau. Meu, o cheiro tá colorido. Até agora tu ainda tá resistindo. Vai, Rau. Vou tirar aqui do meio roxo. Não, não, não. Meu Deus, olha a parede. Cadê? Olha ali embaixo. Ai, meu. Dá ali na cadeira, Rafa. Ai, meu Deus, a parede. Vai, vai, vamos. É a tua vez. Calma, eu tô pensando aqui o verde. Irmãzinha, irmãzinha. Vai, vai, vai. Ai, vai tirar do... Ó, a torre balançou, hein? A torre balançou. Galera, porque todos os apoios ainda estão. Então, daqui a pouco a gente vai entrar na fase crítica. Claro, chega. Gente, eu tô aguentando de frio. Daqui do lado vem uma corrente de ar muito forte. Vai, Rafa. Chega, eu tô aguentando. Gastão dele, tinha cheio de... O papel tava cheio de água e você chega perto e tá tudo pro chão. Gente, olha só, eu vou tirar esse aqui. E tá, caraca, não tô cedo. Vou tirar esse, galera. Ai, tomara que caia. Não, não, irmãzinha. Não, 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 não. Irmãzinha, não, não, não. Irmãzinha. Vai, vai. Vou tirar esse daqui, ó. Caraca, eu vou ter que tirar do azul. Eu acho que eu vou tirar desse, não. Não, eu vou ter que tirar. Não adianta pegar o papel. Ai, eu tô tudo no meu ombito. Ai, desculpa. Vou tirar esse aqui, que eu acho que é o que dá, ó. Ai, cara, 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 Júlia, ó. Vai ficar apelando pra esses, né? Pô, até acabar. Até acabar também, então. Até acabar. Até acabar, então. Vai. Então agora quer dizer que acabou. Mostra ali essa cara, mais delícia. Abaixa aqui. Tá do lado. Ok, eu fiquei com certeza. Ai, não, não. Não caiu, gente. Agora já... Agora já começou. Vai. Bonita. Gente, que isso. Não, pera aí. Se eu tirar aqui... Não, acho que vai cair. Você que sabe. Não. Acho que eu vou tirar... Ai. Acho que eu vou tirar aqui, ó. Ai. Agora tu vai derrubar. Agora tu vai derrubar pra cá. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair não. Não, não, não. Tocou. Não, não. Não, irmã. Irmã, não. Irmã, não, irmã. Irmã. Galera, olha. Galera. Galera. Eu vou mostrar pra vocês o estado que ficou isso aqui. Gente, olha como está o chão. Totalmente colorido. Olha só, churrasqueira. Geladeira. Ali é churrasqueira. Nossa, o puff tá bonitão. Olha isso. Olha o puff. Ficou colorido. Aqui, galera. Olha isso aqui. Aqui também. Tudo colorido. A mesa. Olha essas tábuas. As tábuas. As tábuas ficaram bonitas. E nesse clima super colorido que a gente finaliza esse vídeo, a Rafa ganhou, né? É, eu ganhei. Gente, estou muito feliz. Muito obrigada. Todo mundo torceu por mim. Se vocês fizerem na casa de vocês, marca a gente, né? Isso aí, gente. A gente quer ver. A gente quer ver muito fácil. Eu só vou pensar de copo, água corante. Gente, está saindo uma água do meu ouvido. E isso aqui de bolo, mas também serve para outras tábuas que vocês verem que dá para usar. É. Só usar, porque é super legal. A gente só amei. A gente só amei, amei, amei. E foi bem baratinho de fazer. Foi bem legal, bem divertido. Foi bem divertido. Agora o que vamos ter que fazer é limpar toda essa bagunça no casu. A Ju. Então, galera, é isso aí. Um super beijo. Não esqueçam de se inscrever. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal para a gente fazer das minhas. Clica no botãozinho vermelho e deixa ele cinza. E deixa o seu like para a gente bater a nossa meta de 70 mil likes. Ó, deixa o botãozinho cinza azul. Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Agora eu vou tomar banho. Tchau. Tchau.